Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Ela participa daqui a pouco da reunião de cúpula entre América Latina e União Europeia. Hoje pela manhã, ela se encontrou com o presidente do Chile no Palácio de La Moneda, em Santiago. A presidenta foi recebida pela guarda presidencial do governo chileno e, ao lado do presidente do Chile, passou em revista as tropas. Posou para a foto oficial ao lado do colega Sebastián Pinheira. Participou da troca de presentes tradicional nos encontros e visitas oficiais. E durante o café da manhã e a reunião de trabalho com ministros, conversaram sobre vários assuntos. Entre eles, o impacto da crise da Europa e os reflexos para os países da América do Sul, principalmente para as economias de Brasil e Chile. Após o encontro, os dois presidentes assinaram vários acordos de cooperação. Um deles vai permitir ao Brasil a utilização da base chilena na Antártida, enquanto a base brasileira Comandante Ferraz estiver em reconstrução. Um memorando de entendimento sobre cooperação educacional vai permitir o intercâmbio de professores e pesquisadores entre os dois países. Foi assinado também um acordo para a implantação do Programa Executivo de Intercâmbio Cultural até 2015. O programa vai permitir a promoção de atividades culturais recíprocas. Ao final da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração de agradecimento ao Chile e destacou os projetos de infraestrutura que os dois países irão realizar, principalmente na área de transportes. Eu queria cumprimentar o presidente Sebastião Pinheira, cumprimentar os integrantes das delegações do Chile e do Brasil, cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. E dizer que eu estou, juntamente com a minha delegação, muito feliz de estar aqui no Chile. Como o presidente Pinheira disse, nós, nas nossas falas presidenciais e diplomáticas, sempre nos referimos a essa amizade sem limites que reúne o Brasil e o Chile. O Brasil tem um agradecimento recente, muito especial a fazer ao Chile. Muitos membros do meu governo viveram aqui no período da ditadura militar no Brasil e, por isso, nós sabemos que os nossos laços, além desses e de todos os históricos que nos unem, eles estão muito além de simplesmente laços econômicos e, sobretudo, são relativos a laços humanos, a laços pessoais, que nós construímos no correr do tempo histórico em que nossos países se relacionaram. Eu queria iniciar minhas palavras felicitando muito o presidente Sebastião Pinheira pela organização de duas complexas reuniões. A cúpula da comunidade dos países latino-americanos e do Caribe, CELAC, e também o encontro CELAC-União Europeia. Os dois encontros, eles têm uma importância, nesse momento que nós vivemos, uma importância histórica. Tem vantagens evidentes, porque no mundo altamente globalizado e um mundo que vive uma conjuntura em que os temas da integração e da integração regional e do enfrentamento às dificuldades que as crises nos países envolvidos lançaram sobre o mundo, essa cooperação interregional, ela passa a ser um elemento fundamental para a superação e para a construção de um mundo que cresce, que distribui renda e que beneficia as suas populações. Eu gostaria de dizer que o Chile e o Brasil, mesmo diante de todas as dificuldades, mantiveram uma relação comercial muito importante e muito estratégica. O Chile, para o Brasil, tem sido um grande parceiro comercial e na área de investimentos. Nós temos tido relações comerciais que, diante da situação e da conjuntura, são bastante significativas. Mas nós, eu disse para o presidente Pinheira que, justamente por isso, fica claro que nós podemos mais. E, do ponto de vista do Brasil, os grandes investimentos que as empresas chilenas fazem no Brasil são muito bem-vindos. E empresas brasileiras também estão aqui no Chile. Então, nós temos, no que se refere à área comercial, um forte potencial e um grande desafio, porque somos países que, apesar de não ter fronteiras, têm uma grande possibilidade de interligação. É justamente porque nós não temos fronteira, mas temos e estamos em dois oceanos, que a nossa relação de infraestrutura é estratégica. E eu queria aqui me referir a dois temas que eu e o presidente Pinheira tratamos de forma intensa, inclusive o presidente Pinheira providenciou um mapa e nós discutimos longamente, numa reunião de trabalho, eu diria. E discutimos essa interligação, que torna a nossa fronteira, os portos, todos os portos do Brasil, Santos, Paranaguá, enfim, todos os portos do Brasil, todos os portos silenos, fronteiriços. É isso que nós discutimos. Essa amizade sem limites vira agora uma amizade sem fronteiras também. E aí, esse corredor interoceânico rodoviário e o corredor interoceano ferroviário liga dois elementos fundamentais do comércio do mundo, o comércio do Atlântico e o comércio do Pacífico, que, obviamente, interage com a Ásia. Uma outra questão que eu acho fundamental é os avanços que nossos países tiveram nos últimos anos, tanto em termos de crescimento, quanto em termos de distribuição de renda. E que eu creio que faz com que nós nos situemos num patamar diferenciado, se nós compararmos a nossa situação agora, nesse século, nessa década do século XXI com o passado. No que se refere a nossas relações bilaterais, nós aprofundamos os temas energéticos, vimos da imensa possibilidade de cooperação, tanto na área de energias renováveis, como a hidrelétrica, como a biomassa, e o Brasil está disposto, e o Chile também, a cooperar nesta área. Eu acredito também que ficou claro o nosso imenso potencial de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia. Nós acabamos de assinar esse acordo, que o presidente Pinheira falou muito bem, sobre o continente branco. E nós agradecemos essa cooperação ao Chile, principalmente diante da importância para o Brasil dessa cooperação, diante dos fatos que aconteceram na nossa base. Ao mesmo tempo, também, vimos com muita expectativa a possibilidade de nós cooperarmos e desenvolvermos a cooperação no que se refere a essa posição estratégica que o Chile tem, no que se refere aos observatórios astronômicos, que é do imenso interesse do Brasil. Finalmente, eu queria dizer que, para nós, não há limites nessa cooperação. O Brasil está pronto a cooperar em todas as áreas com o Chile e nós consideramos que essa parceria assume um aspecto muito importante. Nós vivemos numa região do mundo onde nós não temos conflitos étnicos, nós não temos guerras e nós resolvemos os nossos conflitos através do diálogo. Isso torna construir essa área de harmonia na nossa região uma questão relevante, uma questão que eu acho que se torna até símbolo para o resto do mundo. Finalmente, eu queria dizer que nós estamos inteiramente dispostos a efetivar todos os passos no sentido de construir uma relação cada vez mais ampla, cada vez mais forte. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural e do ponto de vista do intercâmbio de pessoas, de estudantes e de cientistas. Muito obrigada. Também no Chile, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente do México. Dilma e Henrique Penha Neto tiveram um encontro reservado para tratar de temas das agendas bilateral, regional e multilateral. Em setembro do ano passado, logo após ser eleito, o presidente do México esteve em Brasília e manifestou sua disposição de intensificar a cooperação entre mexicanos e brasileiros. O intercâmbio comercial com o México vem crescendo especialmente nas áreas de veículos, máquinas e aparelhos mecânicos e elétricos, ferro e aço. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile e com a abertura da primeira reunião de cúpula da América Latina e Caribe com a União Europeia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.